Eu estou na frente das ruínas do Monastério de Curse, construído no século V ou VI d.C. Nós vemos nessa região igrejas do século IV, V ou VI. Nós vemos em Gola Heights, nas Decápolis, em Hipos e em outros lugares. O que nos mostra que a transformação aqui foi enorme quando o ex-endemoniado pregou por aqui. Esta área tem sido pagã desde a época do Êxodo. Somente agora com Jesus e com o incomum ministério do endemoniado, agora curado, a Palavra de Deus começou a se espalhar na região, que se torna então um dos maiores centros do início do cristianismo. E este monastério onde estamos é o maior, entre todas as igrejas primitivas e monastérios de toda a Terra Santa. Deus quer que as pessoas digam, eu não tenho ideia como isso aconteceu. Eu não sou ninguém. O que eu posso fazer? Mas olha o que Deus fez através de mim. Dê glórias a Deus. É isto que Ele quer no mundo. Que pessoas louvem o Seu nome por tudo o que Ele tem feito e não por causa dos nossos esforços. Numa visão histórica, o que surpreende é que Jesus veio até aqui e fez somente uma coisa, a cura do endemoniado e partiu. Quando Ele volta, depois das pregações do ex-endemoniado nas dez cidades ou Decápolis, lemos na Bíblia que todos estavam maravilhados com o que Ele dizia. Vemos multidões seguindo Jesus, pessoas que não queriam ir embora e não tinham nada para comer. Acontece, então, a segunda multiplicação para os quatro mil. Neste mosaico no chão, podemos ver a celebração de todos esses eventos. Você vê pombas que celebram as boas-vindas a Jesus na chegada dEle nesta área, em Marcos capítulo 7. Vemos também cestas de pães e peixes neste mosaico, que representam a multiplicação para os quatro mil naquele dia. O interessante é que a multiplicação para os cinco mil foi em Betsaida, na área judaica da Galiléia. E sabemos que os doze cestos que sobraram depois da multiplicação para os cinco mil representavam as doze tribos de Israel e o ministério de Jesus para os judeus. E nós sabemos que sete cestos representavam as sete nações pagãs. É o ministério de Jesus aos gentios. Aqui, na área dos gentios, sete cestos sobraram da multiplicação para os quatro mil. E nós sabemos que sete cestos representavam as sete nações pagãs. Os milagres dos cinco mil e dos quatro mil estão muito próximos nas Escrituras. E foi também o mesmo tipo de milagre realizado por Jesus com uma diferença importante. Os cinco mil eram judeus. Os quatro mil eram gentios. Qual a importância disto? Bem, que o ministério de Jesus não é só para judeus, nem só para gentios. Ele está dizendo claramente, ministrando para esses dois diferentes grupos, que o seu ministério é universal. Quando ele deu a grande missão para os seus discípulos e para todos os seus seguidores, ele não estava dizendo, vá a um grupo específico e pregue o evangelho. Não, ele estava dizendo, vá por todo o mundo e espalhe o evangelho por todas as nações. E esse exatamente é o nosso chamamento hoje. Jesus continuou enfatizando o tema de alcançar os gentios. É o que vamos ver a seguir.